Vamos com o Marcelo? Cadê o Marcelo Vidal? Hoje é dia de tomar café, gente. Deve estar lá já, ó, com uma barriguinha cheia de pão de queijo. Olha lá o tanto de comida. Me conta, querido abusado, tomando café. Onde é que você está? Oi, Manu! Estou com essa família maravilhosa aqui, que está nos recebendo tão bem nessa manhã de sexta-feira. Já bati muito papo, já tomei café, já comi pão de queijo. Daqui a pouco tem mais dessas delícias aqui que eu vou saborear também, com toda certeza. Mas antes eu vou conhecer um pouco mais da história dessa família que saiu do Maranhão há 11 anos, decidiu se mudar para Goiânia e aqui está vivendo, trabalhando, cuidando dos filhos. Não é isso, Ivan? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Pois é, né? Nossa história foi boa demais, cara. Saímos lá do Maranhão, mas não assim com necessidade que o nosso pessoal fala. Mas é bom demais. Foi do nada, né? Ele estava contando que assim, estava ele e a Elisabeth, que são casados, tem quatro filhos. E aí, Manu, do nada eles falaram assim, bora para Goiânia? Vamos para Goiânia, que lá vai ser bom, né? E viemos, deixamos os meninos lá na casa da minha sogra, passemos sete meses e depois fomos lá buscar eles. Aí decidimos buscar e ficamos aqui até hoje. Aqui até hoje, construindo essa família linda, são quatro filhos. Um está para a escola, o outro está trabalhando e os outros dois estão aqui. É a Elayne, foi ela, inclusive, quem mandou mensagem, quem entrou em contato, querendo participar do nosso quadro do café. E o Eric, não é isso, Eric? Está aqui também com a gente. A socorra é vizinha, dá um tchauzinho lá para a câmera. Socorra é vizinha, está aqui também batendo esse papo com a gente. Elayne, alguém aqui gosta da Record? Todo mundo aqui de casa, 24 horas assiste vocês. E aí você resolveu mandar mensagem, né? Falei assim, quem sabe o Marcelo venha aqui na minha casa. Com certeza, eu fiz uma chateada e estamos aqui. Estou aqui hoje, Ivan. Bom demais, graças a Deus. Passa a bola para o Ericão, Ericão. Gente, olha, muito legal aqui. Manu, um carinho sensacional. Ô, Eric, você trabalha, estuda? Eu trabalho na Estamparia, aqui no Setor Coimbra. Ah, boa. A Elayne formou, hein? Auxiliar Administrativo, só que eu estou em busca do primeiro emprego. Mesmo curso de Auxiliar Administrativo, se alguém tiver uma vaga aí, pode procurar a Elayne. Em contato com a gente lá. Com certeza. A gente ajuda a Elayne aqui a conseguir um emprego, quem sabe. E aí, ô Ivan, você trabalha na Constituição Civil, né? Constituição Civil. Inclusive, você preza aí, você que está na televisão aí, você prezado um empreendedor bom, e nós estamos aí, ó. Aí, ó, é isso. Já faz o merchan, ó. Já faz a programação. Olha o que tem aqui, Manu. Conhece isso aqui, ó. Vem, vem, mano. Você conhece isso aqui? Já brincou com isso aqui? Eu já. Como é que chama isso aqui mesmo? Eu mesmo sei. Mas é pebolinha, não? Só sei que nós vendemos lá na feira. Pebolinha? Não, Manu. Pebolinha é aquele totó. Beloquê? Pebolinha é totó. Biloquei. Alguns lugares chamam de totó. Hã? Biloquei. Não é não? É. Não entendi. É bilocar. Ó, ô, ô, Manu. O Ivan vende isso aqui, que nem ele sabe o nome. Mas ele vende lá na feira da Marreta. Se chegar lá, então, falar assim, ah, como é que chama aquele negócio que eu vi na televisão mesmo? Você vai falar o quê? Não sei. O nome, não sei. Então, como é que você vende? Vamos lá, ó. Segura aí. Segura aí. Você tá lá na feira. Tá vendendo. Eu sou um cliente. Tô passando. E aí, como é que você vai me oferecer? Vamos comprar a bolinha do Rúdico. Pode ser. Ele não sabe o nome. Não consegue acertar. Como é que faz? Difícil, difícil. Difícil acertar. Vê se tu consegue isso, co. Vamos ver aqui, ó. Tenta aí, tenta aí. Dá pra não bater na mesa, pelo amor de Deus. Ah, a sua cor quer mandar um beijo pra você, Manu. Oi, Manu. É um prazer falar com você e estar aqui na casa dos meus vizinhos tomando café da manhã. Um dia eu fico com ele. Eu falei assim, ó. Eu vou. Todas as vezes que o Marcelo Vidal vou chamar pra tomar café da manhã, pode me convidar, tá, gente? Então, pronta. É isso aí, Manu. Eu vou. Você é muito fofa. Obrigada, meu amor. Simpatia. Ô, João, dá pra mostrar o carro ali fora? Porque dentro do carro tem o quê, ô, 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 Ivan? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu mostrar agora. Vamos sair aqui. Tudo improvisado, Manu. Ao vivo é assim mesmo. Tudo improvisado. Ó, aqui dentro ele falou que carrega, é tudo pra levar. Ele trabalha na construção civil durante a semana e aí chega no domingo, final de semana, ele vai lá pra feira da marreta. E aí tem mais o quê aqui dentro? Rapaz, eu tinha mostrado aqui. É, tem muita coisa curiosa aqui. É mato, é mato, é mato. Bagulhada vai ser mato. Ó, vamos ver aqui. Ó o que tem tanto aqui, ó. Tudo vai pra feira. Aqui é o quê? Chuteira? Chuteira. Chuteira. Ó. Sapato usado. Colete pra segurança. E sapato vende lá também. Vende tudo, tudo vende. Isso aqui. O que que é isso aqui? Ezequiel, Marcelo. Não sabe o nome também, não. Não, não, não. Mas vende lá. Vende, vende, vende lá. Vende lá também. Oi, Manu. Já fiquei sabendo que na feira da marreta vende até dentadura, é verdade? O sapato é mato. Tem mais aqui embaixo. É, a Manu tá perguntando se lá na feira da marreta vende dentadura. Vende. Você vende também? Não, não, não. Mas se você quiser, Manu, inclusive lá nós arrumamos pra você lá. Aí, Manu, ele já vai arrumar a dentadura pra você então. Ó, Manu, você me fala aí quantos dentes é, a cor certinha que eu arrumo pra você. Na hora, você sabe que eu arrumo. Fechou, então. Ó, tem mais. O que que é isso aqui? É até que eu vou te defender. Ó, Manu. Eu vou encerrar, Manu. Vou devolver pra você aí. Vai pensando no formato da dentadura que você quer, que o Ivan vai arrumar pra você. Manu, vou te arrumar, vou ficar te devendo. Se quer entrar, eu vou arrumar pra tu. Tá beleza? Ela falou que quer só o centroavante, só o da frente. Nós arrumamos também. Tem, tem dois de centroavante. Ivan, obrigado. Manu, segue daí com você. Foi sensacional esse café de hoje. Beijo grande pra todo mundo. Segue como, tô choradinha aqui.